Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de finalizar um bolo. Hoje eu estou combinando com o bolo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse bolo é da Letty Buggy e é da Eloá. Cinco aninhos. Parabéns Eloá, Deus abençoe muito sua vida, viu? E o que eu queria falar para vocês? Transporte. Sempre quando o cliente vai levar o bolo, esse como é um bolo grande, então tem que ser um transporte seguro. Então, como o bolo tem topper, então eu faço uma abertura em cima da tampa para que eu possa proteger as minhas laterais do bolo. Porque daí o cliente vai colocar no carro ou no porta-malas, então não vai correr o risco. Se chegar a encostar, por exemplo, na lateral do carro, a borda do meu bolo vai estar protegida. Então, essa é a dica de hoje. Invista, pessoal, em embalagens de qualidade. Essas embalagens, tem da Galvanotec, tem vários modelinhos. Elas são mais caras, mas valem muito a pena e vai garantir que o seu trabalho não estrague na hora do transporte.